Música Não dá agora, então não é um atleta que tá Ih, tem que ser desgraçado no grau Trilho de trem, trilho de trem Cuidado, cuidado, cuidado Vem, vem, vem Pinote a pé, pinote a pé, pinote a pé Parece que você vai pegar de raça É, vai lá, vai lá, vai lá É que pra mim isso é boboidando a viatura Onde você? Aqui no negócio do ônibus Vem, 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 vem Tá pé trazendo, derruba esse jeito É pra dar um murrão nele E tome Tá um murrão nele E tome Pegou? Revista aí, que esse daí tem droga, certeza Parabéns aí Pegou ele? Pega! Porra, cadê? O Steve do lado dele é o pronto É agora A cena de filo Vai dar um murrão O cara vai cair Dá um murrão nele Vai dar um murrão nele Vai voltar lá na moto Vai voltar lá na moto Pelo Será um murrão? Que forte Embarca um bíblio aí, vamos lá buscar a moto dele Vamos buscar a moto lá Vai lá, vai lá com o Steve lá, vai buscar a moto Vai lá Vai virar a vida Vem cá Fizemos a cerco certe Pó Boa Não, foi você? Que sim Parabéns Parabéns As aulas de uma ideia Tão fica as ideias pra esses caras Tão fica as ideias Eu tá rindo Explica que as aulas de uma ideia que o bateu não tá disponibilizando Não sei se não, não sei se não Não sei se não sei lá, tem que se dar para novo aí E 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 aí tem 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 lá 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 é um fone aquele livro não é não mano olha o cara ali não fora do pegou sem é louco tem uma galera mais cuidada dessa vez estão aqui em cima do posto aqui não é pô, é coin isso ai oh ah ta é um coin mesmo entrado de novo só que tem um lagado que ta fora ah tá vamos embarcar que estragou a viatura eu vou dar a volta tá vou dar a volta no eu já falei do outro lado ah isso ai vamos sair do outro lado cuidado em dá a cara não você viu alguém? vi lá no fundo só fundo? só ta nós né só ó tem um no caixa tem um no caixa tem um no caixa do lado da velhinha aqui ó vou pegar a cabeça dele aqui ó beleza olha o tela e tem um atrás da primeira prateleira também de 3 passou pra segunda prateleira agora o vermelho ta na segunda prateleira beleza não ta mais no caixa é eu não tenho visual dele não tem ninguém mais no caixa deve e vamos conseguir do outro 4 e may clara e na segunda e na primeira eles avançaram e tiro saem Meu Deus, tomei muita bala, velho Nossa, os cara tá de AK, eu acho, velho Aí é foda Tá avançando em mim, tá avançando em mim, o vermelho aqui, ó Nossa, ele atirou no coisa pra pegar em mim Aí, fechou, hein, velho Você tá meado? Muito Tentar trocar não tem como, mano, porque eles estão de forma forte Mas tem a posição dos caras, mano, meu, vou carregar Ó, o cara levantou, ele tá andando, foi pra primeira prateleira Tem um no caixa O cara saiu, tá de pé Tá de pé O de vermelho tá de pé, tá agachada Tá indo pro caixa, foi pro caixa Mas assim, avançou Matei, matei do caixa Peguei, 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 peguei Oi Peguei nada, peguei nada Ele tá aqui Ele morreu, não, morreu, né Morreu, 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 morreu Agora tem Matei, 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 matei Boa Será que tem mais? Não, não, não É três, é três, é três, é três Mas só tem um corpo no chão É três, é três Faz a captura O Oliveira na boleadura E o voandinho na cobertura